Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, e esse é mais um vídeo do quadro Fatos e Mitos, no qual eu sempre me proponho a explorar obras de fantasia ou terror, buscando os fatos históricos e as mitologias e simbolismos que ajudam a trazer significado pra esses filmes e séries. Hoje eu vou falar de O Corvo, destrinchando todos os simbolismos por trás da HQ original, do filme clássico de 1994 e até mesmo do remake de 2024, que desagradou a maioria, mas ainda assim tem uns elementos interessantes. Sem mais delongas, bora lá então. Quieta, tão quieta, a cidade à noite. Doze tic-tacs, quando tudo que é bom se esgueira, tal como um cão chutado e as sombras negras negras. Avivam-se com os mortos. Poesia deformada num idioma imperfeito. Carne e sangue e rostos a nos encarar. Tão cinza, tão aflitivo, vigoroso como aço, mas por dentro escombros. O Corvo ri sob o poste. Sorriso vo-du daquele que viveu e morreu, porém ainda vive. Ele toma o caminho de casa, onde pode ser amorfo no escuro, e pintar o rosto nas cores do júbilo. Hoje à noite, o inferno envia um anjo com presentes. Essas palavras potentes e sombrias são do James O'Barr, um escritor, ilustrador e quadrinista norte-americano, conhecido pela sua série de quadrinhos The Craw, traduzida como O Corvo aqui no Brasil, e que felizmente hoje em dia pode ser encontrada com a história completa numa edição definitiva lançada pela editora Dark Side aqui no Brasil. Essa edição conta inclusive com algumas páginas extras que tinham sido cortadas das publicações originais das HQs. E como de costume, eu vou deixar o link da Amazon pra quem quiser comprar. E lembrem que uma forma bem simples de você apoiar o meu canal é comprando produtos através dos meus links da Amazon, que eu deixo sempre na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Independente se você for comprar o produto que eu tô indicando ou qualquer outra coisa, só de entrar na Amazon pelo meu link, você já gera uma comissão pra mim sem nenhum custo adicional pra você, beleza? Bom, nesse trecho que eu li que abre o livro 1, intitulado Dor, o autor traz em versos poéticos, melancólicos, a ideia de um vingador solitário que se camufla no meio da quietude da cidade à noite, num ambiente tomado pelas trevas que permite que ele esfore a sua natureza de um ser que morreu, mas que ainda vive. E assim pode livremente pintar o seu rosto nas cores do júbilo, ou seja, da alegria maquiada, que é o quê? Ele pinta o seu rosto depressivo com a máscara que traz a figura do do palhaço. Máscaras que tanto na HQ original quanto no filme de 94 eram adereços na casa em que o casal Eric e Shelly viviam juntos, que no remake de 2024 estava nas tatuagens que os dois tinham enquanto símbolo do casal, e que remete a essa ideia de que esse personagem vai buscar esse refúgio na poesia, na arte, como uma máscara pra vestir enquanto cumpre a sua missão sangrenta. O símbolo dessa máscara teatral remete à história da arte, remete à mitologia grega com as suas tragédias no passado, ou seja, a maquiagem que o Eric Draven adota já demonstra que ele vai incorporar essa persona que mistura poesia e mitologia na sua composição, como uma forma de expressar a ironia quando vier trazer a morte pros seus inimigos. A mesma ironia de um homem que ainda vive mesmo estando todo morto, por dentro e por fora. É por isso que além de todo o visual gótico extravagante, ele vai declamar poemas, músicas e cantigas aqui na história original, e é de arrepiar como o autor consegue incluir versos nas falas dele quando ele tá prestes a matar suas vítimas, como as poesias cheias de simbolismo do francês Charles Baldelaire, os versos cheios de elementos folclóricos da poetisa da inglesa Rose Filoman, e é claro, alguns versos também do grande autor norte-americano Edgar Allan Poe. Embora as referências do Poe sejam mais grandiosas em outros pontos que eu vou comentar aqui já já. A sinopse básica de O Corvo eu acho que todo mundo já deve conhecer. O casal apaixonado, Eric Draven e Shelley Webster sofrem um atentado trágico, no qual são brutalmente mortos por uma uma gangue de criminosos, porém um corvo misterioso acaba ressuscitando o Eric, dando pra ele dons sobrenaturais, sair atrás de todos os assassinos da sua noiva e conseguir vingança. Essa é a história tanto da HQ do James O'Barr quanto do filme de 94 quanto do filme de 2024, só que cada uma dessas obras traz uma abordagem diferente. A HQ tem uma história bem mais direta. Temos pouquíssimas explicações sobre a entidade do Corvo, sobre o passado de Eric e Shelley, porque o mais importante nessa jornada sombria de vingança está nos símbolos. Tanto nos símbolos visuais trazidos pela história, em metáforas, sonhos e visões do personagem principal, quanto nos poemas e canções declamados ao longo de toda a história. Já o filme de 94, dirigido pelo Alex Proyas, com o lendário ator Brandon Lee no papel do Eric, marcou a década de 90 com a sua estética gótica no ar, com a trilha sonora e referências ao rock underground, expandindo um pouco a parte mística, com aquelas narrações que falam sobre as lendas de que quando uma pessoa morre, a sua alma é levada por um corvo pra terra dos mortos, mas que se a morte acontece em circunstâncias trágicas, o corvo pode ressuscitar o espírito inquieto pra consertar as coisas. Agora, o remake de 2024, pra mim não é uma tragédia completa como muitos classificaram, porque ele tem elementos que se salvam, mas infelizmente eu acho sim uma obra inferior. Eu acho Bill Skarsgård um ator muito competente, ele traz algo novo pra esse personagem, lidando com questões de saúde mental, e esse filme, dirigido pelo Rupert Sanders, traz uma estética mais contemporânea, com uma ideia de expandir tanto a parte sobrenatural, quanto as relações do casal protagonista. Aqui na HQ original, por exemplo, a morte desse casal foi puramente fruto da maldade dessa gangue que encontrou o casal na estrada por acaso. Já no filme de 2024, vai ter toda uma história na qual a Shelly foi meio que vendida pra essa gangue pela sua própria mãe, que usou ela como uma moeda de troca num acordo em busca de riqueza sobrenatural, e o vilão principal aqui tem um acordo com o diabo que traz pra ele imortalidade em troca de almas inocentes que ele manda pro inferno. E é interessante a ideia de trazer mais misticismo pro filme, porque com isso, até a parte do corvo da entidade que está guiando o Eric Draven acaba tendo mais complexidade. Porém, mesmo com essas intenções boas, o filme acaba sendo algo sem carisma, sem alma. E na tentativa de trazer algo mais desenvolvido, acaba se afastando da ideia original da HQ, que era ser algo mais simbólico do que explicativo. Eles tentam tanto no filme traçar um desenvolvimento pro Eric Draven, que acabam nunca trazendo a essência do corvo, que não é apenas um cara que pinta o seu rosto e sai matando gente. É um homem que se transforma numa caricatura na qual ele usa tudo que vem da arte gótica, da música underground, da poesia sombria pra expressar o seu luto contra aqueles que causaram a morte da sua amada. Mas se tem uma coisa que eu acho que as três obras fazem bem, inclusive o remake que é piorzinho, é trabalhar a temática do amor e do ódio como duas faces da mesma moeda. Porque quando a gente pensa em literatura gótica, em todas as suas fases, sempre foi trabalhada essa ideia de que o amor é um sentimento tão forte, do qual todos os humanos estariam em busca, que quando ele é negado ou tirado de alguém, a pessoa facilmente é dominada por um ódio que pode transformá-la num monstro. Isso é base, por exemplo, tanto pra obra Frankenstein, da autora Mary Shelley, lançada em 1818, na qual a criatura trazida à vida pelo Dr. Frankenstein, se afeiçoa aos humanos, mas é rejeitado por eles e parte numa jornada onde quer que o doutor lhe dê uma esposa, alguém que ele possa amá-lo, o que faz com que ele seja dominado pelo ódio quando esse amor lhe é negado. Quanto pela obra O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, publicada quase um século mais tarde, em 1909, na qual a cantora de ópera, Christine, é raptada pelo fantasma que vive embaixo da ópera de Paris, chamado Eric, que acredita que ela pode aprender a amá-lo, sendo tomado pelo ódio quando descobre que ela planeja deixá-lo. Não é à toa que esses dois títulos que eu mencionei são referenciados na hora de trazer essa temática pra história do James O'Barr. Eu vou trazer aqui um trecho da introdução escrita pelo top autor nessa edição definitiva, que é muito tocante, onde ele conta com detalhes sobre como essa história nasceu do seu ódio quando ele perdeu o amor da sua vida, que não se chamava Shelly, mas ele brinca aqui chamando ela de SUA Shelly, porque pra quem não sabe, essa obra aqui foi a forma que o James O'Barr encontrou de lidar com a morte da sua noiva que foi atingida por um motorista bêbado. Uma morte pela qual ele se sentia culpado, porque ela morreu quando tava indo buscar ele, ele tinha pedido pra eles virem juntos pagar umas taxas de imposto do seu carro. E prestem atenção nas palavras aqui, porque elas são muito tocantes. Tive a esperança de que, se botasse toda a minha fúria assassina no nanquim e no papel, de algum jeito, por mágica, toda a dor, toda a mágoa e toda a tendência autodestrutiva que se seguiu e iam virar fumaça. Escolhi o nome Shelly por causa de Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Eric veio de O Fantasma da Ópera, porque a morte de Shelly me transformou em um monstro por baixo da pele, escondido pelo rosto estoico da normalidade. Tal como um cartógrafo doido, tracei uma paisagem de nanquim tomado de raiva. Se não havia justiça no mundo real, eu a inventaria. Cês tão vendo só porque que essa obra é tão potente? Além disso, aqui na introdução da HQ, o autor também diz que, como se não bastasse o sofrimento com a morte da sua noiva que gerou essa HQ, quando a história foi adaptada pro filme dos anos 90, ele ainda teve que lidar com mais uma tragédia, que foi a morte do ator Brandon Lee, que também fez ele se sentir culpado. Porque ele disse aqui que ele foi sufocado pelo pensamento de que, se ele não tivesse escrito essa merda nas palavras dele, o Brandon Lee ainda estaria vivo. É óbvio que a culpa não foi dele, mas sim de toda a falta de regras rígidas de segurança que existia na época nos sets de gravações, que infelizmente fez com que o ator fosse atingido de verdade quando ele tava gravando a cena em que o personagem Eric é baleado pelos criminosos que entram na casa dele e da Shelly, tudo por falta de uma inspeção adequada, que poderia ter identificado que tinha um projétil alojado no cano da arma, o que acabou fazendo com que um tiro que deveria ser apenas de festim causasse a morte real do ator. Mas enfim, em meio a todas essas referências góticas e simbólicas nessa temática, não poderia faltar, é claro, o pai do romantismo do sombrio, que é o autor Edgar Allan Poe. No filme O Corvo, com Brandon Lee, tem uma cena em que depois que o Eric Draven já voltou dos mortos, já assumiu a roupagem do corvo e já matou o personagem Tim Tim, que era aquele bandido que usava facas e que foi um dos abusadores e assassinos da sua noiva, o Eric vai atrás então de recuperar o anel de noivado que ele tinha dado pra Shelly e que tinha sido vendido pelo tim-tim pra um mercenário chamado Gideon. Quando o Edric chega na loja do Gideon, ele bate três vezes na porta, assim como ele faz na HQ também, e assim que ele entra, ele solta a seguinte frase... De repente eu ouvi um barulho como se alguém arranhasse minha porta. Que no original em inglês é... Suddenly I heard a tapping, as if someone gently rapping rapping at my chamber door. Uma referência direta ao verso da primeira estrofe do poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que fala justamente sobre um homem que recebe a visita de um corvo que bate na sua porta como uma surpresa sombria. Eu tenho duas versões de O Corvo aqui na minha coleção, ambas da editora Darksite. Uma tá nessa coletânea Medo Clássico com outros contos, e outra é essa edição de colecionador que tem todas as versões de tradução do poema, tem uma ilustração pra cada estrofe e mais material extra. E pra quem tiver interesse eu vou deixar o link da Amazon dessas duas edições pra quem quiser comprar aí dando aquele apoio pro canal. Bom, se você nunca leu o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, é um poema que eu recomendo bastante, mesmo pra quem não gosta de poesia. Ele traz em versos rimados a breve história de um narrador que perdeu a sua mulher amada e recebe a primeira visita de um corvo, com o qual ele conversa tentando conseguir respostas, embora o corvo sempre lhe entregue a mesma resposta, que é Nevermore, Nevermore, ou seja, nunca mais. Acontece que o narrador do poema é um homem muito culto, então ele sabe que, em diferentes mitologias, os corvos eram mensageiros de diferentes deuses. Então ele passa a questionar se o corvo não seria um mensageiro que os deuses enviaram pra ele como um porta-voz do além. Só que ao mesmo tempo em que o corvo traz várias alegorias mitológicas, tem um significado psicológico muito forte no poema. Quando a gente percebe que o narrador, mesmo já tendo entendido que aquele corvo só repete uma única palavra, que é Nevermore, ele continua fazendo perguntas pro corvo, perguntando se existe uma cura pra esse luto, se algum dia ele vai encontrar a sua amada, como se ele quisesse se auto-flagelar, como se ele estivesse se torturando por se sentir culpado pela morte da sua amada. Pra quem tiver interesse, eu tenho uma análise desse poema mais completa num vídeo que eu tenho aqui no canal, que é a quinta parte daquela minissérie de vídeos que eu fiz no ano passado, analisando episódio por episódio da série A Queda da Casa de Usher, da Netflix. Mas enfim, com esse breve resumo do poema que eu trouxe aqui, eu acho que já deu pra vocês sacarem que o que o James O'Barr fez com a sua obra, O Corvo, foi basicamente pegar a essência de O Corvo do Edgar Allan Poe e transformar numa história mais longa e sangrenta, na qual esse protagonista também usa a figura do corvo pra questionar a morte da sua amada e torturar a si mesmo. É interessante destacar aqui que apesar de em português as duas obras terem o mesmo nome, não é assim em inglês. O poema do Poe é The Raven e as sete de HQs do James O'Barr é The Craw. Na biologia existem diferenças entre essas duas espécies da mesma família de pássaros. Em algumas traduções no português, Raven é chamado de Corvo e Craw de Graia, mas tem biólogos brasileiros que dizem que os dois termos devem ser traduzidos como Corvo mesmo. Mas isso eu deixo pros biólogos discutirem e explicarem aí nos comentários. Minha parte aqui é falar de literatura e mitologia. Mesmo que na história do Eric seja utilizado o termo Craw, que tem sua origem no baixo alemão, nós ainda temos o uso da palavra em inglesa Raven e do poema do Poe pra dar sobrenome ao protagonista aqui. Afinal, saca só, o poema do Poe é The Raven. Daí o sobrenome do Eric ser Draven. Eu vou deixar aqui na descrição uma dissertação de pós-graduação do autor Fernando Martins Fiore, pra quem tiver interesse numa análise mais acadêmica. É um trabalho incrível, onde ele discorre sobre toda a evolução da figura do Corvo na mitologia de diversas culturas, até chegar nas obras do Edgar Allan Poe e na do James O'Barr. Um dos pontos que esse autor destaca nesse artigo é a forma como o personagem do Eric Draven foi criado com todas as características dos personagens do Poe, que são sempre fragmentados psicologicamente, vingativos e oscilam entre o bem e o mal. Assim como a própria figura do Corvo na história das mitologias oscila, às vezes como uma figura benigna, às vezes como maligna. Mas quando a gente lê a HQ e assiste os filmes, a gente vê que nessa história, o Corvo é elevado ao status de uma entidade ou guia espiritual, reciclando e unindo muitos dos elementos de várias culturas que adoravam esse animal. Primeiro, a ideia do Corvo como um animal capaz de transportar as almas dos mortos para o além. De acordo com o antropólogo Levi Strauss, vem dos mitos ameríndios, porque para algumas culturas nativo-americanas, o Corvo era visto como um comedor de carniça, o que fazia com que ele fosse visto como um animal necrófago, e assim como um mediador entre a vida e a morte. Já a ideia do Corvo aparecer como um eco de um amante que se sente culpado pela morte da sua amada, vem da mitologia greco-romana, do mito de Apolo e Corones, que conta que originalmente o animal corvo era branco, mas aí esse corvo branco fofoqueiro viu a amante do deus Apolo, que era uma princesa chamada Corones, traindo o Apolo com outro cara. Em uma das versões desse mito, o Corvo Branco contou para o Apolo, o Apolo foi tomado pelo ódio e matou a Corones, só que depois ele se arrependeu de ter matado ela, pois a amava, só que ele não tinha como trazer ela de volta. Então ele puniu o Corvo, pintando ele de preto pra representar o seu luto eterno. Então olha que massa como desde os mitos gregos, o Corvo já era um símbolo de luto e de um amor perdido, algo que vai ser usado tanto no poema do Paul, quanto na história do Eric Draven no Corvo do James O'Barr. O terceiro elemento mitológico que a gente vê na jornada do Eric. O Corvo age não só como seu guia e protetor ao longo do filme, mas também com seus olhos e seus ouvidos. Basicamente a função que os Corvos tinham na mitologia nórdica pro deus Odin, porque esse pai dos deuses tinha dois corvos chamados Hugen e Munin, que representavam o pensamento e a memória, transmitindo pro Odin tudo que eles viam sobrevoando o mundo dos humanos. E no filme dos anos 90, a gente vê o Corvo agindo com essa função dupla. Ele se comunica por telepatia com o Eric, mostrando pra ele tudo que ele tá vendo pela cidade, e também ajuda ele a recuperar suas memórias, fazendo ele recordar de toda a tragédia que ele viveu, e mais tarde inclusive ajudando ele a absorver as memórias do policial Albrecht, que ali no filme foi trazido como esse personagem que acompanhou o sofrimento da Shelly no hospital até sua morte, e por isso ele vai ter a gratidão do Eric. E o Eric vai conseguir inclusive absorver das memórias do policial Albrecht a dor que foi sentida pela Shelly pra depois, lá no seu confronto final, poder usar essa dor como arma pra enlouquecer e derrotar seu inimigo final, o Top Dollar, que era o líder de todos os criminosos. Por fim, outra variante mitológica do Corvo que ganha total destaque na HQ e nos dois filmes é do Corvo enquanto um guerreiro sedento por sangue na batalha. Nos mitos celtas, a deusa Mórrigan, deusa da morte, da guerra e da vingança, se metamorfoseava num Corvo e sobrevoava os campos de batalha sedenta por sangue. Então assim, o Corvo que o Eric Draven se torna é a perfeita representação do espírito dessa deusa e dos atributos de vingança que ela trazia viver consigo. E pra mim, o filme de 94 fecha com chave de ouro todas essas referências mitológicas, quando dá destaque pra criminalidade de Detroit que aumenta pra caramba na Devil's Night, A Noite do Diabo, na qual a história se passa. Vamos entender aqui a relação. Como os corvos eram muito significativos na cultura celta e passam a ser vistos como símbolos da morte e intermediários entre os vivos e os mortos. Obviamente, eles também foram vistos ao longo da história como um dos símbolos de um dos principais festivais originados da cultura celta, que é o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, que vem como uma festividade justamente pra celebrar esse momento do ano em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos seria mais fino. Ou seja, pra um casal meio gótico como o Eric e a Shelly, nada melhor do que eles planejarem o seu casamento pra acontecer na noite do dia 31 de outubro. Acontece que historicamente, com a popularização do Halloween, surge na sociedade norte-americana a ideia dessa data informal chamada de Devil's Night, que se torna popular principalmente na cidade de Detroit, e chamada de Mischief Night em outros locais, que seria uma noite das travessuras. Essa noite seria a véspera do Halloween, que é 30 de outubro, e seria uma noite pra que jovens adultos se envolvessem em festas mais pesadas, brincadeiras ou atos de vandalismo. Detroit, que é a cidade mais populosa do estado norte-americano do Michigan, foi sempre conhecida como uma cidade extremamente violenta, e nos anos 90 havia uma movimentação em massa das forças policiais tentando combater a violência e vandalismo que aumentavam pra caramba nessa data de 30 de outubro. E na história do filme, é nessa noite que a gangue invade o apartamento do Eric e da Shelly e mata o casal às vésperas do seu casamento. E um ano depois, na mesma data, o Eric retorna dos mortos. Cês tão vendo, cambada, como é que o filme traz todos esses elementos mitológicos que se comunicam e fazem sentido com fatos reais da história urbana da sociedade norte-americana. E até mesmo no remake de 2024 tem referências mitológicas que eu curto pra caramba. Aqui são resgatados alguns elementos da HQ. Enquanto no filme dos anos 90 o Corvo não fala com o Eric, na HQ ele conversa com ele como se fosse um mentor, em alguns momentos aparece uma personificação dele numa caveira vestida de cowboy, e aqui no filme mais recente, essa figura do mentor foi trazida numa entidade que habita aquele limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos, que no filme é chamada de Cronos. Esse Cronos é quem explica pro Eric que o chefão daqueles criminosos que mataram a Shelly, o mafioso Vincent Roque, está vivo há muito tempo por ter feito um pacto demoníaco. Mas que é hora de alguém dar fim a esse reinado sombrio dele no mundo do crime, porque o tempo dele na Terra já ultrapassou os limites, e é por isso que ele vai conceder mais tempo ao Eric pra ele acabar com esse cara. É por isso que faz todo sentido o uso do nome Cronos, que nos mitos greco-romanos é um dos titãs, deus do tempo, que inclusive é citado aqui no pós-fácil da HQ do James O'Bar. Os gregos arcaicos chamavam-no de Cronos, literalmente, o corvo, o viajante incansável e máquina da fome que os romanos rebatizaram de Saturno, deus do tempo. É por isso que em muitas artes Cronos é retratado com asas de corvo. Alguns estudiosos acreditam que a etimologia das duas palavras tem relação. E assim como o corvo era retratado como um animal fúnebre no mito de Apolo, por exemplo, Cronos, o deus do tempo, também era. Afinal, o tempo sempre foi o grande devorador da vida e de todas as coisas. Assim como Cronos causou a morte e o fim do reinado do seu pai, uma hora ele também chega pra acabar com o reino de cada um de nós aqui na Terra. Porém, enquanto esse Cronos, enquanto corvo, remetia ao fim, o Cronos, na forma de cavalo, remetia a um novo começo. Principalmente para os os romanos que chamavam esse deus de Saturno e o celebravam como deus da agricultura e da prosperidade. Nos mitos, Saturno barra Cronos se transformou em cavalo pra ter relações com uma ninfa e isso deu origem ao seu filho centauro Ciron, que traria cura e prosperidade pra muitos heróis importantes. E isso está representado tanto na HQ quanto no filme mais atual. No início da HQ, porque o Eric é atormentado pela visão terrível de um cavalo que se prendeu numa cerca de arame farpado e agonizou até morrer. Uma cena que é mostrada no filme como um trauma de infância que o atormentou pra sempre. Mas depois da sua jornada concluída, vocês lembram que eu contei pra vocês que aqui na HQ Definitiva são trazidas algumas páginas inéditas que foram cortadas da publicação original? Uma delas é o reencontro que o Eric tem com esse cavalo revivido na floresta que existe no limbo ali entre o mundo dos vivos e dos mortos. E o Corvo faz ele enfrentar esse cavalo, que era uma forma metafórica dele enfrentar a sua culpa e perdoar a si mesmo pra que assim ele se permitisse seguir em frente. E eu curti isso sendo levado de forma bem sutil pro filme, já que quando o Eric consegue cumprir a sua missão e derrota o Vincent Rogue, salvando a alma da Shelly, fazendo com que o Cronos permita que ela tenha um novo começo, nos flashes que ele tem com ela, é trazido essa imagem do cavalo se reerguendo. Então assim, como eu falei, esse filme novo tinha elementos com potencial pra ser uma obra bem interessante, mas não teve jeito. No cinema, o Corvo vai ficar eternizado pra sempre mesmo com a versão interpretada pelo Brandon Lee, o que é justíssimo, porque aquele filme passa muito bem a mensagem que o James O'Barr queria passar com a sua obra. E eu acho que mais importante do que todos esses simbolismos, os fatos históricos, é a mensagem final do conjunto dessas obras. E tem um trechinho aqui da introdução que eu comentei do James O'Barr nessa edição definitiva que, cambada, esse trecho aqui me fez chorar na primeira vez que eu li, onde ele encerra falando da sua noiva Shelly, entre aspas, que foi a noiva que ele perdeu. Saca só isso aqui. Quando comecei o Corvo, lá em 1981, fazia poucos anos da morte de Shelly. Havia momentos especiais que ela e eu tínhamos dividido. Eu tinha medo que perdessem seu valor, ou pior, que eu fosse me aproveitar daquilo ao colocar em um gibi, independentemente de ser uma obra pessoal ou biográfica. Por isso, me contive. Não me sinto mais assim. A nova cena é um desses momentos especiais. Depois de 30 anos, cheguei ao ponto em que finalmente posso compartilhá-la com vocês. Porque, afinal, o Corvo é minha maneira de festejar um amor de verdade. Ninguém morre enquanto for amado. E eu sei que, em algum lugar, Shelly sorri. Cambada, é isso. Deixem aí nos comentários as considerações de vocês. Me contem o que vocês acham dos filmes, da HQ, qual a relação de vocês com essa história. E não esqueçam que toda sexta-feira eu trago essas análises de filmes sombrios aqui pro canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, confere se você tá inscrito por aqui e também se o sininho de notificações tá ativado pra que você seja avisado dos próximos vídeos. E se puder, clica em compartilhar e manda esse vídeo pra outras pessoas. Muito obrigado pelas companhias. vocês aproveitem as pessoas que vocês amam enquanto ainda há tempo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!